Olá pessoal, aqui é o tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon e Nitro Contos e voltando agora com o nosso Nitro Books e depois de um longo e tenebroso inverno, né, que eu tirei umas férias aí nós estamos de volta aqui com os nossos vídeos, ok? Então, espero que vocês gostem desse Nitro Books de hoje de uma série de livros que eu li que chama-se o Drenine Tales, do David Gemmel Então, resolvi fazer um Nitro Books sobre os Drenine Tales e sobre esse autor fantástico, maravilhoso chamado David Gemmel, de fantasia heróica, militarista, suja é um dos grandes nomes da literatura de fantasia mundial e pouca gente conhece ele aqui no Brasil pelo menos, assim, o pessoal que eu converso na internet nunca tinha ouvido falar Então, aqui, ó, isso aqui é alguns dos livros que eu li eu terminei de ler uma série de sete livros dele que é a Saga Drenine, volume 1 e 2 são gigantescos, né, os livros são enormes resolvi fazer um vídeo sobre os livros todos e quem sabe alguma editora brasileira se interessa a trazer os livros do David Gemmel aqui pro Brasil são sensacionais eu, assim, curti demais é do estilo que eu gosto de livros e vou falar aqui um pouquinho aqui, ó, esse aqui é mais um outro livro dentro da Saga, né, eu peguei aqui as capas aqui é o mapa do mundo, né e, bem, então, quem que é o David Gemmel, né o David Gemmel, ele morreu, infelizmente, ele morreu em 2006 e ele é um autor britânico best-seller, vendeu milhões de livros e é estranho que nunca foi falado aqui, né no Brasil mas ele é bastante conhecido principalmente pelo primeiro livro que ele lançou em 1984 chamado The Legend que eu li, que é fantástico mesmo então, o pessoal aí que tá curtindo o Game of Thrones o George Martin, né e tá gostando daquele estilo então, eu recomendo dar uma olhada lá no David Gemmel então, sobre o que que é sobre o que que é sobre o que que é as obras do David Gemmel, né bem, o David Gemmel, ele faz ele criou um tipo de fantasia militarista, né uma fantasia, assim, focada muito em guerras e tal mas com um toque muito realista ele é um grande... ele era jornalista antes de ter virado escritor então, pesquisou bastante sobre a história tanto da Inglaterra, né a história do William Wallace que ele era meio fascinado e os livros dele sempre tratam sempre giram em torno de situações terríveis de guerra onde um pequeno grupo de... é um exército defensor ou uma cidade, tá sobre a... é um avanço de um exército que é totalmente superior e eles tentam sobreviver muitas vezes são destruídos outras vezes eles conseguem de alguma forma ganhar algum tipo de vitória nem que seja uma vitória da honra os personagens, diferentes, né da literatura de fantasia convencional os personagens, eles têm muitas falhas até mesmo os grandes heróis eles se questionam em relação ao papel do herói então, já é uma fantasia, assim com um toque bem adulto já questionando como é que a fama de um herói é formada como as pessoas vão inventando criando e criando aquele mito e muitas vezes o herói que se refere ao mito não é... não tem nada a ver com o mito eles perguntam, gente, quem que é essa lenda que o povo faz? o primeiro livro chamado The Legend é justamente sobre isso, né ele tem um personagem que é fantástico que é o Druss que é um... já tá bem velho, assim mas ele é forte pra caramba luta com o machado mas tem todas as fraquezas e dúvidas, né, de um ser humano o outro aspecto que eu acho legal, né é... inclusive o David Gamble depois que eu li ele eu achei que o Joe Abercombe que é um autor britânico contemporâneo é... pegou muita coisa do David Gamble é... como se fosse uma... uma... segue uma... uma... uma linha do David Gamble, né que é a questão de colocar a guerra com o realismo da guerra é... mostrar como é... tanto atacante quanto defensor em uma guerra são destruídos pela guerra como o efeito trágico psicológico que a guerra traz pra todos os envolvidos tanto os vencedores quanto os que são vencidos né é... ele tem vários livros, né ele tem... eu li sete ele tem nove livros da série Drenay ainda tá faltando dois livros da série Drenay pra eu ler né e... a saga é muito interessante nos Estados Unidos eles fizeram volumes né três volumes contendo todos os... os... é... todos os livros principais da saga dos Drenay né e falar um pouquinho dos Drenay bem os Drenay os Drenay é um povo ele criou um mundo de fantasia né todo detalhado todo interessante mas ele foca apenas em determinadas áreas de um conflito entre os Drenay e os... e os povos selvagens né os povos de párbaros que são muito maiores do que os Drenay que seriam mais civilizados e um outro império Vessari que fica perto do reino dos Drenay que também tenta invadir né e... bem então fica aí a recomendação eu li os livros é fantástico não quero dar spoiler nenhum mas pra quem gosta aqui ó esse aqui é o volume 3 dos Drenay pra quem gosta de fantasia militarista suja fica aí a dica tá então é isso aí pessoal depois vou fazer mais um outro Nitro Books sobre o livro novo do Joe Abercombe né que eu já fiz um vários Nitro Books vários vídeos dos livros dele né Joe Abercombe que tem que vir tem que ser traduzido aqui pro pessoal conhecer né fantástico sensacional aí ó pessoal da Editora Leia aí que tá mandando ver né traz aí o Joe Abercombe pra gente Abercrombe pra gente e eu acabo tô quase terminando o livro novo dele o Red Country então fica aí a dica lembrando David Gamble Drenay Tales bom demais fantasia bem dark mesmo bem violenta magia misteriosa personagens realistas batalhas lembra muito Bernard Cromwell mas com um toque de fantasia porque tem magia envolvida nisso né os heróis são totalmente fora dos padrões tradicionais assim né da fantasia da literatura de fantasia então ok então até o próximo Nitro Books e visite o nosso site lá o Nitro Dungeon até mais cinza tchau tchau Obrigado.